Essa é a nova geração do Audi A3. A3 na versão Sedan, que a gente acaba de mostrar detalhes de como está a composição visual do veículo, com porta-malas de 425 litros, destacando, mais uma vez, que esse carro é um dos automóveis mais bonitos da família Audi. Motor de 180 cavalos de carro. Está aqui. Acabamento refinado, os faróis da linha Audi, que todo mundo já conhece. Essa nova geração do Audi A3, modelo Sedan, que tem um diferencial. O comportamento dinâmico da suspensão é algo incrível. Você pode dirigir e sentir que a suspensão parece que conversa com você, dependendo do tipo de terreno. Motor de 180 cavalos faz a diferença desse carro, que tem um diferencial também na composição financeira. A tela do GPS é algo que eu não recomendaria pagar. Por quê? Algo em torno de R$ 9 mil pela diferença. Então, esse carro sai de R$ 116 mil para R$ 125 mil. É melhor apostar na versão de entrada, porque esse carro é completo, tem tudo o que você vai exigir e no lugar do GPS, que vem de fábrica, você pode colocar o seu smartphone e adaptá-lo com precisão. Esse A3 ficou muito bacana. Tchau. 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 Tchau.